Caminho aberto até 2036. Nesta segunda-feira, o presidente russo Vladimir Putin assinou a lei que permite que ele dispute dois novos mandatos de seis anos ao final do atual, que encerra em 2024. Publicada no Diário Oficial do Governo Russo, a legislação foi aprovada pelo Parlamento em março, após um referendo constitucional organizado em 2020. Após chegar ao poder no ano 2000, Putin sempre se recusou a falar sobre sucessão e eliminou toda a competição política real em duas décadas, restringindo a oposição e a mídia independente. Ele deveria, em teoria, encerrar sua carreira ao final de 2024, já que a lei russa não permite que um presidente exerça mais de dois mandatos consecutivos. Mas de acordo com a nova legislação, a restrição não se aplica aos que ocupavam o cargo de chefe de Estado antes da entrada em vigor das alterações à Constituição. A reforma ocorre em um momento em que, de acordo com pesquisas, Putin tem uma popularidade de mais de 60%, apesar da pandemia, economia desacelerada e reformas sociais impopulares em 2018. Esta não é a primeira vez que o presidente atinge o limite de dois mandatos. Em 2008, ele assumiu o cargo de primeiro-ministro e deixou o Kremlin para Dmitry Medvedev, mas voltou à presidência em 2012, quando foi eleito novamente.